Música Os moradores da Zona 5, o bairro que está entre os mais nobres da cidade, estão preocupados com o suposto aumento da criminalidade na região. Eles reclamam da presença de muitos moradores de rua, na maioria usuários de drogas pesadas como crack e do aumento de furtos e roubos no bairro. O pai de santo Natan Ferraz de Xangô teve sua casa furtada no sábado passado, dia 16. Ele mora na rua Vitório Balani e conta que mesmo tendo quatro cachorros no quintal e alarme antifurto, teve uma péssima surpresa ao retornar à sua residência por volta das 23 horas. Os ladrões levaram um tablet, uma mochila e a carteira de um dos filhos. Dentro da carteira havia um cartão de débito que funcionava por aproximação. O ladrão conseguiu passar R$ 100 em um bar na Zona Sul, antes que Natan conseguisse bloqueá-lo. O pai Natan conta que ligou para o 190, mas que a polícia militar não compareceu ao local para registrar a ocorrência. O Fatomaringá.com está nesse momento na rua Vitório Balani, em frente a uma residência que foi arrombada no último sábado. Quem mora nessa residência é o pai Natan Ferraz, que é da tenda de umbanda Amigos do Axé. O que aconteceu? Você não estava em casa e não pôde presenciar o que aconteceu, mas quando você chegou da tenda, a casa estava um pouco revirada. Exatamente. Foi na noite do último sábado. Estávamos em trabalho na tenda, inclusive, e quando chegamos em casa logo notamos a diferença, logo notamos que tinha algo diferente, umas coisas jogadas aqui no jardim. Então, quando entramos, percebi que pela porta da cozinha arrombaram, pularam um muro do vizinho, um terreno vazio, entraram lá pelo fundo da casa e furtaram alguns objetos nossos. E qual foi a sua ação imediata? Você chamou a polícia? O que vocês fizeram a partir do momento que vocês perceberam que estavam faltando alguns objetos dentro da casa? Exatamente. Assim que chegamos, logo ligamos para a polícia, já informamos o fato, fomos informados que estava muito movimentado, que tinha muito trabalho e não poderiam vir naquele momento e não vieram até hoje. Tentamos registrar pela internet, também não consegue. Tentamos ir lá, está super lotado, não conseguimos registrar. Até agora o boletim de ocorrência do roubo. E o que você pretende fazer? Você pretende insistir na delegacia civil para registrar esse boletim? Exatamente, preciso. E precisava mais urgente no momento, porque foi roubado um cartão, foram roubados alguns cartões, mas um cartão foi usado em um determinado lugar. Que nós temos o print da conta, onde ele foi usado, a hora que ele foi usado, mas precisamos de assessoria para ir num lugar desses. E com a percepção que você tem dessa região da Zona 5, você está aqui há praticamente um ano, morando aqui, qual que é a percepção? Tem patrulhamento, iluminação nas ruas, está legal? Olha, na verdade, eu nunca vi uma viatura aqui no bairro. Pelo menos na minha rua, me perdoa, salvo engano, mas na minha rua eu nunca vi nenhuma viatura, não tem iluminação na rua, é super escuro à frente da minha casa. Eu tenho lâmpada aqui fora para ajudar a clarear a minha calçada, porque não tem iluminação nenhuma e patrulhamento não. Sempre fiquei muito seguro, me senti muito seguro, gosto do bairro, não tenho nunca o que falar do bairro em si. Mas em questão de segurança, deixa a desejar sim. Dois dias antes do roubo à casa de pai Natan, os ladrões visitaram um bar na Avenida Brasil, esquina com Nelson Abrão. As imagens foram registradas pela vítima em um aplicativo de mensagens. Só nas últimas duas semanas foram registrados pelo menos quatro arrombamentos aqui na Zona 5. Um deles foi aqui no bar e lanchonete Pai e Filho. Nós conversamos com o proprietário do bar e ele não quis gravar entrevista com a gente, mas ele disse que registrou o boletim de ocorrência e disse que o dano que o ladrão deixou é maior do que aquilo que ele roubou. Ele também reclamou do fato que a PM não atendeu seu pedido de vir até o local. Elisabeth Santos é moradora da rua Pedro Américo, próximo ao Teatro Municipal. O roubo à casa dela aconteceu na terça-feira, dia 19. Ela conta que o ladrão que aparece no vídeo entrou na casa dela por volta das 19h20 e que por pouco não a encontra no local. O que aconteceu nesse dia que a sua casa foi roubada? Eu vim um pouco mais tarde do trabalho, né? Eu e meu marido estávamos em carros separados, eu cheguei primeiro. E quando eu cheguei, estava chovendo um pouco, eu vi que o portão estava entreaberto. E vi que a porta de correr da sala também estava aberta. Aí eu esperei um pouco o meu marido chegar, que ele estava vindo logo atrás, porque eu fiquei com receio de entrar e ter alguém dentro da casa ainda. Quando ele chegou, nós entramos e a casa tinha sido arrombada mesmo. Estava faltando algumas coisas nossas, coisas de valor sentimental e de valor material também. E além disso, ainda a bagunça que ele deixou. O rapaz deixou, né? Deixou os quartos, ele arrancou coisas de dentro do guarda-roupa, para levar alguns pertences também. Deixou tudo jogado no chão, tudo bagunçado. Em cima da cama, as minhas joias que ele jogou, porta joia, tudo em cima para eu poder ficar mais fácil para ele pegar. Então ele deixou muita bagunça. E isso aconteceu, foi semana passada, foi essa semana? Foi anteontem, terça-feira. Foi em questão de 10 minutos. E a diferença de eu chegar e ele ter saído foram 40 segundos. Eu cheguei, o vizinho cedeu as imagens, em 40 segundos ele tinha acabado de sair daqui de casa. Em 30 de novembro de 2023, as câmeras de segurança de uma residência da Avenida dos Andradas flagraram um homem em uma bicicleta furtando fios de telefonia. Nas gravações, por volta das 2h38 da manhã, um homem aparece chegando em uma bicicleta. Ele para, apoia a bicicleta em pé no meio fio e vai até perto de um poste onde já há fios de telefonia pendurados. O rapaz, trajando boné, blusa e calça jeans, começa a puxar os fios. Depois sobe na bicicleta e segue puxando os fios ainda pendurados na rede. Ele arrasta os fios por 30, 40 metros, desce da bicicleta, corta os fios da rede e vai embora. Outra reclamação dos moradores da Zona 5 é a falta de iluminação na pista em torno ao Bosque das Grevilhas. O local é frequentado por moradores que fazem suas caminhadas. Muitos chegavam ao local muito cedo, quando ainda estava escuro. Outros preferiam caminhar à noite. Mas agora reclamam da iluminação que consideram precária e dizem ter medo de serem roubados. Fatomaringá.com, hoje aqui na pista de caminhada do Bosque das Grevilhas. Nós estamos aqui para ouvir os moradores que estão reclamando da falta de iluminação aqui na pista. Eles vêm caminhar aqui no final do dia e acabam encontrando uma situação que para eles não é adequada. O que está acontecendo? Se apresente, por favor, o senhor é morador aqui da região. E qual que é o problema que vocês enfrentam aqui? Eu moro aqui, eu caminho aqui há uns 23 anos. O que eu vejo que é o abandono do parque. Falta iluminação, falta... Acho que o poder público deveria prestar mais atenção com isso. É, e vocês têm conhecimento de alguns episódios de violência, episódios que tenham causado algum tipo de deságio para a população? Assalto. Foi assalto, inclusive o rapaz foi ferido com uma facada no basso. Certo, e as pessoas têm registrado o boletim de ocorrência, têm chamado a polícia, né? Isso é importante. Isso eu não sei. Eu não vou poder te afirmar. Muito bem. O senhor também faz caminhada sempre aqui, né? Diga para nós qual é a impressão que o senhor tem. O senhor acredita que precisaria... O que precisaria melhorar? A iluminação, o senhor crê que é inadequada? Tudo bem? O nosso bosque aqui está um problema sério. Primeiro, o pessoal joga muito sujeira, né? E também escuridão. Nós chegamos aqui às 5h30 da tarde, 6h, nós vamos ficar aqui a merecer de bandido depois das 8h. Porque você sabe que o pessoal vem aqui, né? Então, a gente acho que tem que ter mais segurança. O prefeito te diria que vês daqui a iluminação. Olha isso daqui. A gente vem aqui, ó. A senhora vem caminhar sozinha aqui e tem medo. Está vindo embora já. Vem embora mais cedo, porque não consegue nem caminhar de medo. Essa é a reclamação. Tem que pegar o prefeito, fazer iluminação aqui. Certo? O senhor também aqui morador, né? Da Zona 5, né? E vem sempre fazer suas caminhadas no final do dia aqui. Notou mudanças? No passado era melhor? Era mais iluminado? Eu sou o Hamilton. Eu moro aqui na Zona 5 desde 1991. Eu e o Seu Paulo também, né? Somos vizinhos. E o Greville era melhor. Era mais bem cuidado, entendeu? Uma coisa que ficou bom aqui nos últimos anos foi o recap da pista. Mas a iluminação é precária. Segurança zero. Aí quando chega às sete e meia você já fica preocupado, porque... Eu percebi também que a quantidade de pessoas diminuiu muito. Aqui era lotado. Você não conseguia nem andar na pista aqui. E agora não. Agora está meio assim abandonadão, entendeu? E a gente fica tenso, né? Fica tenso. Certo. E eu vejo assim alguma mulher andando aqui oito horas. Eu fico pensando como é que é corajosa andar sozinha num lugar desse, né? Mas nós homens ainda se viramos. Mas e as mulheres? Como é que fica? A senhora também vem sempre caminhar aqui nesses horários, sempre acompanhado, que tem sempre bastante companhia, mas mesmo assim teme, né? Sim, porque fica assim, a gente não consegue enxergar nada, né? A hora que escurece é como se não tivesse luz, porque esses postes não servem pra nada. Essa luzinha aí não ilumina nada. E pras mulheres é muito mais perigoso, né? Já vi menina sair correndo porque foi assaltada daqui de dentro, né? Então, pras mulheres é muito inseguro. Eu acho que não tem que esperar acontecer com alguma coisa mais grave, porque a gente sabe que aí dentro também tem pessoas perigosas que às vezes se escondem aí. Então, como que faz? A principal reivindicação de vocês é a iluminação. A iluminação é a segurança, porque a gente não vê patrulha passando aqui. Quando chama, não vem, né? Porque eles também estão com dificuldades. Então, é isso. O que nós deixamos a desejar, né? A iluminação pública, às vezes faltando arrumar a pista de fora também, né? Que tá muito desburacado, todo mundo passa ali, é perigoso, deve se machucar. Então, é isso aí, a falta de segurança, né? Policiamento é mesmo, é raramente a gente vê aqui, entendeu? A escuridão aqui no boxe, o pessoal fumando droga, essas coisas, né? Fumando, a meninada aí vem aí fumar droga, vai ter noite. E o senhor vem aqui pra caminhar à noite e se sente inseguro? Ah, a gente, como homem, nem tanto, né? Mais umas mulheradas aí, o pessoal, né? Mas a gente sente sim, às vezes, dependendo do horário aí, das nove em diante. Com certeza, a gente fica meio, né? Pra entrar dentro do carro, essas coisas, quando vem de carro, né? A gente quer andar um pouco mais a pé aqui. Então, é isso aí, mais ou menos, é por aí. Eu tenho um amigo que já foi assaltado, ele e os amigos dele, aqui no parque. E ainda era a luz do dia. Então, principalmente à noite, a gente fica bem seguro mesmo. Você acha que falta iluminação aqui? Falta, sim. Você se apresenta e vem sempre caminhar aqui? É, meu nome é Pamela Paula e sim. Eu sempre venho com ela, venho com a minha família, com o cachorro. Você tem medo de caminhar? Porque agora tá começando a escurecer. Se você estivesse sozinha, você teria medo de caminhar? Teria. Eu nem diria, pra ser bem sincera. Eu vim hoje também, né? Eu falei, Nath, que a gente trabalha juntas. Falei, vamos, a gente é vizinha, uma, assim, ó. Alguém vem e a gente aqui, ó. Força, temos? Não. Coralho? Demais. E bem aqui no meio do Bosque das Grevilhas, existe este caminho, né? Que corta em modo longitudinal o parque. E existem estes postes aqui, que foram instalados pela prefeitura. E a fiação já foi roubada uma vez. A prefeitura instalou outros postes no local. Mas, atualmente, as luzes não funcionam. A iluminação do local é inexistente neste horário. Como você pode ver, a imagem é essa. Nós estamos na Secretaria de Segurança Pública de Maringá, em companhia do secretário Ivan Quartaroli. Nós recebemos de alguns moradores da Zona 5, algumas reclamações. Reclamações por falta de segurança, de patrulhamento e também por falta de iluminação. Qual é o papel da Guarda Municipal para esses moradores? Bom, a Guarda Municipal, por conta da própria Constituição e das legislações federais que nos determinam as competências, as atribuições, ela faz o trabalho de patrulhamento preventivo. Esse patrulhamento preventivo é feito nas praças, nas ruas, é feito através de abordagens, é feito através de atendimento de casos onde o crime esteja ocorrendo. Então, esse é o papel fundamental, o principal da Guarda. E quando é o momento de chamar a Guarda, quando acontece um assalto, porque só nas últimas semanas tivemos quatro arrombamentos na Zona 5. acontece alguma coisa desse tipo? A pessoa pode chamar a Guarda Municipal? Pode, pode sim. Depois de acontecido o evento, a Guarda poderia fazer um patrulhamento no local para tentar identificar e até mesmo abordar essas pessoas que tenham acabado de fazer, praticar o arrombamento. Digamos que uma pessoa tenha furtado um objeto dentro de uma casa ou um comércio. Se ela for encontrada na rua de posse desse objeto, ela seria conduzida à delegacia de polícia para que o delegado, dentro da sua atribuição, da sua competência, ele fizesse, na realidade, a avaliação, se a pessoa estaria ou não em flagrante, e, estando, ele faria os praxos ali para fazer um encaminhamento depois para o judiciário. Então, a Guarda pode ser chamada nesses casos também. E pode ser também a polícia própria, a Polícia Militar, que faz o trabalho preventivo, ostensivo, que também atua mais diretamente até nesses casos. Nesses casos, a população sempre se dirige a 190. E para a Guarda Municipal, qual seria o contato? Seria através do 153. O telefone nosso aqui é 24 horas. Secretário, por que é difícil conter esses fenômenos que são ligados a moradores de rua, usuários de drogas, e a pequenos furtos no comércio e também em residências? Bom, essa questão é uma questão social. Se nós pegarmos estatisticamente, nós tivemos mais de 300% do crescimento de pessoas em condições de rua desde o evento da pandemia. E a gente, olhando para os dados de Maringá, a gente vê que Maringá não cresceu, esse número é estável. Ele é flutuante, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas Maringá ainda continua estável. No entanto, essas pessoas têm cometido diversos delitos, principalmente com relação a furto de cobre e dano em comércios, quebrando vitrines, isso e aquilo para furtar um objeto pequeno ali, alguma coisa que esteja ali de interesse dela. Gerando, às vezes, mais prejuízo no dano que ela causa no arrombamento do que o próprio objeto que ela furta. E isso tem sido uma preocupação nossa. Mas é uma característica de crimes que acontecem. Os crimes são quase que sazonais. Nós temos uma divisão administrativa nossa aqui e a gente distribui equipes nessas regiões. Então, a região que comporta a Zona 5, ela também é a mesma região que é atendida, por exemplo, que faz parte do aeroporto, o universo, a parte do Jardim Industrial. Então, é uma área grande, com uma quantidade de pessoas e nós trabalhamos em cima das estatísticas que nós temos. Então, todas aquelas ocorrências do 156, que são protocolos gerados na ouvidoria da Prefeitura de Maringá, como também as geradas através das chamadas do 153, a gente dá mais atenção a esses locais. Então, dentro dessa área que comporta, inclusive, a Zona 5, nós temos diversas ocorrências e o nosso mapa de calor ali indica onde a gente faz um patrulhamento mais frequente. Então, onde tem menos ocorrência, a gente faz menos patrulhamento. Isso não quer dizer que a gente não faça. Houve um furto. Digamos que tivesse acontecido 10 furtos na última semana na mesma região, na mesma quadra de rua. Mas, se não houve nenhum registro, as forças de segurança não sabem o que está acontecendo aquilo ali e a gente não tem como saber. E aí, as pessoas, muitas vezes, em vez de fazer o registro e isso poder ser utilizado com inteligência pelas forças de segurança, aí elas vão procurar a imprensa, elas vão procurar o prefeito, elas vão lá na casa do padre. Então, assim, os canais competentes devem ser informados. Isso tem que acontecer. Caso contrário, a gente fica às cegas com relação aos eventos que têm acontecido na cidade. É muito importante que as pessoas registrem fatos criminosos porque essa é a principal maneira com que esses fatos chegam ao conhecimento da autoridade policial. Se não for, a pessoa não adianta só reclamar com o vizinho, só falar com uma pessoa, se ela não leva oficialmente ao conhecimento da autoridade policial à prática de crimes. Por quê? A partir do desenvolvimento, do registro dessa ocorrência, é que a mancha criminal, ou seja, os locais onde essa ocorrência vem se desenvolvendo criminosa, chegam ao nosso conhecimento e o policiamento ostensivo, que é a cargo das guardas municipais, da polícia militar, ele é distribuído. Então, isso verifica-se onde estão ocorrendo o maior índice de situações, furtos, roubos, violência física contra as pessoas, e a partir de então, o policiamento ostensivo é distribuído. Porque, em primeira análise, esse é o papel do policiamento preventivo. Prevenir e evitar que crimes se desenvolvam. E aí, se a autoridade policial não tem um conhecimento claro de onde essas ocorrências estão se verificando com uma maior magnitude, é claro que a distribuição do policiamento será dificitária. Porque você vai ter um outro dado... Que não corresponde à realidade. Provavelmente. Então, se alguém invadiu sua casa, você não informou, a polícia não sabe. Se alguém tentou arrombar o seu veículo, você não informou, a polícia não sabe. Se você foi agredido na rua e não fez o registro de ocorrência, a polícia não vai saber. Se existe uma boca de fumo ao lado da sua residência e isso não chegou ao conhecimento da autoridade policial, a polícia não vai adivinhar. Por isso que a gente precisa constantemente da colaboração da população. Para que não deixe ao Léo, não deixe de registrar as suas ocorrências. Porque é isso que, em última análise, vai direcionar todo o policiamento para prevenir a ocorrência de novos crimes. O vice-prefeito Edson Escabora explica que, sobre a questão da falta de iluminação na pista das grevilhas, um projeto já está sendo elaborado para revitalizar o local e oferecer mais segurança a quem usa o espaço para se exercitar. e que esse projeto faz parte de um projeto muito maior que vai ser realizado através da PPP, parceria público-privado, que a Prefeitura licitou na Bolsa de Valores de São Paulo no dia 6 de outubro de 2023. Uma outra questão muito importante é que nós fizemos a PPP da iluminação pública e a iluminação ajuda nas questões da segurança. Muito em breve, a empresa que ganhou essa licitação, que foi lá em São Paulo, na maior transparência possível, já começa a fazer a mudança de iluminação para essas que nós temos hoje, para as iluminações de LED. E, num prazo de nove meses a um ano, praticamente toda a nossa cidade de Maringá vai estar iluminada com LED. Então, isso melhora muito as questões de segurança. Um outro dado muito importante que a gente precisa também falar é que, mensalmente, as forças policiais de Maringá, mesmo com pouco efetivo, com complemento da Guarda Municipal, a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil e também até a Polícia Federal, ela prende, faz as prisões em Maringá de 80 a 110 pessoas, em média, todo mês. Praticamente todas essas prisões são relaxadas e as pessoas, esses criminosos que cometeram crimes voltam para as ruas. Então, nós precisamos urgentemente melhorar as nossas leis. Precisamos ser mais rígidos em relação a isso. Não adianta você prender e a justiça soltar. E não é problema do juiz, não. O juiz cumpre o que está na legislação. O que nós precisamos é aprimorar a nossa legislação. O retrabalho dos nossos policiais é muito grande. Tem pessoas criminosas que estão com a tornozeleira cometendo crimes por aí. Quer dizer, prende e solta, prende e solta. Esse retrabalho que complica também a nossa segurança. Nós temos um planejamento de operações que são ordinárias para todos os dias e também temos algumas operações que são extraordinárias. É importante para o morador de determinada região comunicar todos os fatos que acontecem na sua região. Sejam em furtos em residência ou em comércio. Para que não haja uma subnotificação. Para que a Polícia Militar realmente tenha a informação dessas ocorrências. Para que nós possamos mapear esses locais de ocorrência para poder aplicar o policiamento. Então, quando nós fazemos uma análise de dados estatísticos, nós vamos verificar qual região da cidade que tem a maior incidência de ocorrências. Para colocar essas operações extraordinárias para fazer o recobrimento. O papel da Polícia Militar é fazer o preventivo. O policiamento preventivo para inibir a ocorrência. Para que as pessoas que tenham a má intenção de cometer furtos ou roubos deixem de agir pela presença ostensiva da polícia. Se isso não acontecer dessa maneira preventiva, entra o papel repressivo. que é atender a ocorrência, coletar os dados, tentar identificar através de imagens, de câmeras, para que nós também, através do serviço reservado da Polícia Militar, de inteligência, junto com a Polícia Civil, fazer a identificação através de uma investigação para chegar até a autoria desse autor. E quando a população deve contatar o 190 da Polícia Militar? Sempre que tiver um problema de ordem social, que tenha um problema de furtos ou de roubo, que tenha uma atitude suspeita na sua vizinhança, um carro suspeito, muitas vezes vem veículos de fora praticar furtos na cidade e as pessoas desconfiam daquela atitude, mas não comunicam à polícia. Então, pegar o maior número de dados, de informações como o modelo e a cor do carro, a placa do veículo, a característica das vestes das pessoas para que a gente possa tentar localizar esse carro e abordar. E daí, verificar qual que é essa atitude suspeita, qual que é a intenção dessas pessoas. Muita gente não registra queixa. O que o senhor tem a dizer para o cidadão? Então, eu tenho a dizer para as pessoas que confiem no sistema. Muitas vezes, elas desacreditam que vai ter algum resultado positivo daquela comunicação e acaba deixando sem fazer esse registro. E isso nos traz um problema de subnotificação que nós não sabemos a quantidade de ocorrência e nos traz um problema também de tentar identificar quem está praticando esses furtos. Porque, normalmente, são as mesmas pessoas que reincidem na prática do furto, do delito e aí a gente, com imagens, consegue identificar, saber qual é e chegar até a autoria. E, através de um inquérito da Polícia Civil também, é possível chegar até a expedição de uma andade de prisão para essa pessoa pela prática do furto. da Polícia Civil da Polícia Civil da Polícia Civil da Polícia Civil da Polícia Civil